Música 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 Bom, senhores, seguimos, seguimos com o tema, porque inmediatamente se conheceu a sentença. O Ministério Público expressou sua inconformidade. Também expressou inconformidade os familiares, os familiares das vítimas, os familiares da pareja de esposo que morreu em Vila Altagracia. Uma reacción que se produjo, pois, de uma vez. E vamos ver parte do que disse a fiscal de Vila Altagracia quando saiu e do que disse a madre de uma das vítimas. A sentença definitivamente, a juicio de nós, é um despropósito. Descargar cinco de os nove imputados, um dos descargados, disparou nove vezes com um fusil M-16. Não é com os dois anos que lhe deixaram. Aqui não há lei. Aqui não há lei. Foi a expressão da mãe de uma das vítimas. E a fiscal que está aqui já porque descargaram cinco. Mas vamos ver o que mais disse a fiscal de Vila Altagracia. Um despropósito do tribunal. A sentença que ha ditado no dia de hoje. Um despropósito e o Ministério Público vai recurrir à mesa. O que passa? Parece que a diferença está entre que se houve ou não uma associação de malhechores. A su juicio se produjo isto. O de asociação de malhechores é irrelevante. O que o tribunal ha estabelecido é que não houve assassinato. Sin embargo, temos o voto disidente da magistrada Ana Hernández. E este voto disidente é o que nos vai servir a nós como base para recurrir à decisão. Porque ela, em seu voto disidente, recurre ou faz uma remembrança do que é o processo, do que ocorreu realmente e das provas que o Ministério Público apresentou para provar os hechos que apresentamos ao tribunal. A sentença definitivamente, a juicio de nós, é um despropósito. Descargar cinco de os nove imputados, um dos dos descargados, disparou nove vezes com um fuxil M16. Não há forma de que o tribunal estabeleça em sua sentença que não houve intenção de matar. Em esse sentido, o Ministério Público vai recurrir à sentença uma vez que seja notificada de maneira íntegra. Essa notificação está disposta para o dia 24 de novembro do presente ano. Muito obrigada. Então, a fiscal está dizendo que está esperando que lhe entreguem a sentença definitiva o dia 24 de novembro para eles apelar, porque não estão nada conforme com esta sentença que emitiu o tribunal de primeira instância de Villa Altagracia. Mas os cinco que foram descargados por insuficiência de prova, segundo determinou o tribunal de Villa Altagracia. E aí está, senhores, este caso, do que se vai seguir falando muito, 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 muito se vai falar de este caso muito preocupante ocorrido em Villa Altagracia. Ojalá que nunca mais volta a passar uma tragédia como essa. Ojalá que a policia não volta a cometer uma equivocação como cometieron esses agentes em contra de esses irmãos evangélicos que regresavam de um culto que se celebrou na comunidade dos Cañuchos do Instituto Municipal de San José do Porto do município de Villa Altagracia. Seguimos com mais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti